Duas mulheres foram presas e uma menor apreendida depois de matarem um parente delas com facadas em Timon. Duas mulheres, duas mulheres. Pra enganar a polícia, elas escreveram com a faca a sigla da facção criminosa no corpo do adolescente, antes de ser morto. O garoto foi torturado até a morte. Que coisa, Sérgio Ló, em Timon isso. A polícia civil, através do DHPP de Timon, conseguiu chegar às autoras do crime de Isael Cardoso, vulgoião. Ele tinha 17 anos e foi morto por três pessoas da mesma família. Trata-se de duas mulheres que foram presas e uma menor apreendida. Isael foi encontrado morto no dia 6 de fevereiro em um córrego no bairro São Francisco II, em Timon. A vítima possuía marcas de disparos de arma de fogo e uma inscrição de uma facção criminosa nas costas. A frieza com que a morte do Israel foi praticada nos espanta muito. Porque, segundo informações que foram repassadas pelo legista no laudo de exame cadavérico, na necrópsia dele, aqueles sinais, aqueles nomes, as letras gravadas no corpo do Israel foram gravadas com ele ainda em vida. Então, ele foi torturado antes do fato acontecer. E alguém segurou ele para que aquilo acontecesse. E, em seguida, as autoras efetuaram diversas facadas na região do pescoço do Israel. Mais de 20 facadas. Uma ação que começou ao lado da casa dessas mulheres e prosseguiu para dentro da grota. Eles levaram o rapaz para dentro da grota, onde terminaram de executar o crime. Obrigado. Obrigado. Obrigado.